Salve, salve amigos, tudo bem? Espero que se enjova aqui mais um vídeo VaptVupt. Tá lembrando que hoje tem São Paulo e Iacuchu, tá? Vai ser em Lima o jogo, às 21h30, tá? Mudou de local, ou seja, nem altitude esses caras terão a favor deles mais, né? Ou seja, gente, já era obrigação São Paulo ganhar bem na altitude lá. Então, a nível do mar, tem que passar o carro, passar o seró nos caras, né? Isso não se discute. Tá bom? A informação é a seguinte, fora essa que o jogo vai ser em Lima, tá? Confirmada a partida. O Nicão não viajou. Por que, João? Porque o Nicão possivelmente vai estar presente no time titular na estreia do São Paulo contra o Atlético Paranaense no final de semana no Morumbi. Tá? Então, e ficou aqui em São Paulo. Escalação do São Paulo, aí é com vocês, deixa lá no... Eu fiz o pré-jogo no jogo da Tecoloura, deixa a escalação lá, tá? Acertou certinho, a gente fala o nome de vocês. Beleza, galera? Agora, vamos falar de Igor Gomes? Por que que tá me chateando, cara? Tá me deixando puto. O senhor Wagner Ribeiro, né? O senhor Wagner Ribeiro, empresário do Igor Gomes, deu uma declaração aí, né? Aquela pompa lá e tal, falando que o mercado do Igor Gomes é... O Igor Gomes no mercado vale em torno aí dos seus 7 a 8 milhões de euros, ou seja, quase o dobro da proposta do Botafogo, ou seja, já tá vendo o seu empresário do Igor Gomes botar aí uma dificuldade nessa negociação do Igor Gomes com o Botafogo, tá? Aí eu faço uma pergunta para o empresário do Igor Gomes. Ele vale isso daí? Então, 7 milhões de euros? Tá, galera? Só para vocês entenderem, 7 a 8 milhões de euros dá algo em torno dos seus 40 milhões de reais, ou seja, é quase o dobro aí do que o Botafogo está oferecendo pelo Igor Gomes. Aí eu faço uma pergunta para o empresário do Igor Gomes. Ele vale isso? Verdade? Então, desafio você trazer uma proposta desses valores para o São Paulo. E olha que ele está sendo titular aí, né? Mesmo não merecendo, está sendo titular. Desafio você trazer uma proposta nesses valores ao São Paulo. Você consegue? Aí eu falo que você é bom, hein? É lógico que você não consegue. Até hoje você não conseguiu. Nem proposta chegar a essa do Botafogo. Caiu do céu essa proposta. Então, eu já vejo colocar um empecilho aí, só que é o seguinte, tá? Um detalhe. Quando ir para o banco também, não fica com choradeira aparecendo em programa esportivo aí, falando que, ah, no final do meio do ano vai chegar uma proposta para ele. Para tipo dar uma forcinha de barra para ele ficar jogando time titular. Né? Para incentivar o São Paulo a escalar ele como titular, para ver se vai ser vendido no meio do ano. A gente sabe essas coisas que acontecem aí. Então, meu amigo, dizem que o salário que o Botafogo está oferecendo é maior, que vai ganhar mais um Botafogo que vai ganhar no São Paulo, né? Os valores, para mim, de 20 milhões aí, o São Paulo segurando o percentual, para mim, meu amigo, já está ótimo. Então, não coloque empecilho. Deixa o seu cliente jogar no Botafogo. Se ele valer isso, ele jogar bem no Botafogo, essa proposta vai chegar, né? Não sei quando. Mas chega um dia no Botafogo lá. Deixa ele zarpar e ser feliz no Botafogo. Porque aqui você já sabe do jeito que está. Torcida do São Paulo não gosta do futebol dele. Não estou falando do menino aí, né? Do Igor Gomes, que a gente sabe que é uma boa pessoa. Mas o futebol dele a torcida não aprecia. Então, deixa ele seguir a carreira dele no Botafogo. Depois dessa perda desse título, vai aumentar essa pressão em cima dele. Toda hora que eu já colocar o título lá, já vai começar, né? E eu entendo a torcida. Eu entendo. Porque, cara, a gente tem jogadores melhores no banco. Né? Então, seu empresário Wagner Ribeiro, pelo amor de Deus, né? Não vem com essas ladainhas que valem 40 milhões. Não fica na goela. Se ele vale 40 milhões, traga a proposta para o São Paulo, então. Ué, você não é o agente dele? Poxa, mano. Ou você quer que ele continue no São Paulo aí, com essa insistência de colocar ele titular? A torcida já está cheia dessa insistência do Rogério com ele. Faça o meu favor, né? Deixa ele ser feliz lá no Botafogo. Tá bom? O empresário fala como se o jogador fosse dele, né? Como se os direitos federativos fossem dele e não do São Paulo. Você vê, rapaz, você fala como se... Né? Pelo amor de Deus, cara. Lembrando que hoje, após o jogo, né? A gente tem um pós-jogo entre São Paulo e Iacúcio. O que eu espero é o São Paulo passar o carro. Uma goleada, tá? Fora isso, não aceitamos uma vitória simples contra um timeco desse daí, tá? Isso daí é time de bairro. Isso é time de... Nem vou falar de time de vairro, porque tem time de vairro que vai lá e bate nesse Iacúcio aí. Tá bom? Deixa o comentário de vocês. Estamos juntos, é nós. Salve, salve o tricolor paulista. Eu tô querendo fazer logo, logo. Tá? Eu sei que os paulistas vão falar que é a choradeira do jogo. Mas muita coisa que aconteceu nessa final de São Paulo e palmeiras não me caiu bem, cara, ainda. Eu me sinto incomodado. Não, com os títulos deles. Eles jogaram melhor o último jogo e mereceram ser campeões. Mas algumas títulos e bastidores, né? Imprensa, mostrando se tá focada, engajada pro Palmeiras ser campeão. Isso, eu não engoli essas coisas ainda. Tá? E logo, logo, vou fazer um vídeo especial sobre essa final do Paulistão aí. Tá bom? Forte abraço. Tamo junto.